O legal do artesanato, gente, é isso Do trabalho com as mãos É isso, a gente nunca se contenta Em fazer uma coisa só Em escolher um ramo específico E ficar naquilo ali Isso é um ponto interessante pra vocês Anotem aí, não é só de costura criativa Não é só de silhuete Não é só de algo específico Que eu tô falando aqui Mas, quanto mais conhecimento Você tem a respeito de múltiplas coisas Quando a gente mistura Esse conhecimento É que surgem as técnicas novas É que surgem o único Aquilo que só você faz A minha mãe, ela sempre trabalhou muito Com crochê, tricô Ponto cruz, inclusive Os vestidos que a gente ia pra igreja Quando eu era criança, tudo eram as minhas avós Que faziam E eu fui inserida, eu comecei A me interessar nessas coisas Justamente em um tipo de bordado Que é vagonite, geométrico Eu sou uma pessoa das matemáticas Então eu amava fazer aquilo lá do vagonite E conforme fui avançando, gente Daí eu fui pra tudo quanto é área Já fiz pintura no tecido Lógico, né? Não precisa falar do artesanato Com papel Que é, eu acho, o dono do meu coração É o que eu mais gosto de fazer Enfim, tem várias técnicas Então, nunca descarte um conhecimento Que você tenha adquirido Por exemplo, o que que a gente consegue fazer O que que tem a ver silhuete com bordado A máquina borda? Não, mas o que que tem a ver uma coisa com a outra? Então, assim Entender uma técnica de marchetaria, por exemplo Pra quem não sabe, né? O corte de madeirinha e tal Que você faz a colagem Um pouco de scrapbooking Um pouco de bordado Um pouco de patchwork Ao longo da sua caminhada nesse universo Você vai ver que você consegue Misturar muitas técnicas Com o que a gente consegue fazer com a máquina Tá certo?